Então é realmente uma vergonha, eles querem, a esquerda, porque isso é esquerda, eles querem proibir as igrejas de entrarem nos presídios, por quê? Porque a única maneira que o cara pode sair da facção sem que ele morra é ele se convertendo, ele virando bíblia, você sabe disso, né? Que a única coisa que os faccionados, o pessoal que comanda as facções, seja ele o PCC, o Comando Vermelho, tem outros aí que eu não sei o nome, né? Eu não sei o nome, mas tem outro, isso aí, o Tiago achou aí, esse aí, o Tiago já achou, é, isso aí. Então, a única maneira que eles podem sair sem que eles morram é se eles se converterem ao evangelho e para a igreja, só isso. E aí o que o PT quer com essa grande comissão aí do governo petista? Pode subir, Tiago. Eles querem proibir, olha aí, Pleno News, uma nova resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ligado ao Ministério da Justiça, recomendo algumas mudanças nas reuniões religiosas em presídios com o objetivo de garantir a liberdade religiosa. De quem? Do PCC, claro. Porque daí o cara não pode sair, porque ele só pode sair se ele se converter. Se ele não se converter, ele não pode. Então, olha lá, uma das partes mais polêmicas do texto, que não tem força de lei, mas faz orientações para os presídios, é vetar o proselitismo religioso. O que é que você ir lá e o cara virar da sua igreja, se converter para a sua religião? Isso é proselitismo. Proibindo isso. Isso é, a prática de apresentar uma crença para uma pessoa que professa outra. Em termos gerais, é o evangelismo de presos se torna proibido dentro das cadenhas pelo governo do PT. Cara, eu quero... Cadê o pastor Marcos Pereira do Rio de Janeiro? Alô, pastor Marcos! Vaz o santo de Deus! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, você que defendeu o governo petista. Pastores que... Igreja Universal do Rio de Deus defende o governo petista. Igreja Assembleia de Deus da Madureira fez campanha pro governo petista. Cadê vocês lá, Zezé? Cadê você? Onde está você? Hã? Hã, irmão? A Bíblia diz que vocês são feitos filhos do diabo duas vezes mais. É o que eu tenho a dizer pra vocês. Que Deus os julgue. Que Deus julgue cada um de vocês que defendeu esse governo comunista. Que Deus os julgue. Cada um de vocês. Revista Oeste, vamos pra frente aí, ó. Agência de Risco dos Estados Unidos avalia que a economia brasileira tem solidez fiscal fraca e sensível. Agência de Risco dos Estados Unidos. Preste atenção. Avalia que a economia brasileira tem, abre aspas, solidez fiscal fraca e sensível. Hã? Você foi avisado aqui, né? Madureira sim, Simone. Opa! Então o pastor presidente fez campanha pro Lula em todo o Brasil, hein? Ô, como não, minha filha? É, madureirinha sim, senhora. É, é, é. Isso aí. Quando teve congresso, a Dilma foi pregar na sua igreja? Que conversa é essa aí? Ô, irmã, pra cima de nós não. Opa! É, irmão. É, irmão. Estadão, olha isso. Editorial. A primeira vitória de Milley. Ele é louco. Sossega. Negocia. E contra todas as expectativas, avança seu duro ajuste. Será preciso nervos de aço, mas a Argentina parece estar no caminho certo. Gazeta do povo. Venha comigo, meu queridão. Maduro. Culpa Estados Unidos e oposição por fiasco econômico que já rendeu perda de 2 bilhões para a Venezuela só neste ano. A culpa é dos outros, não é, irmão? É igual a gente vê aí o Haddad dizendo que a culpa é do Bolsonaro, porque o país está quebrado. Dois anos comando, mas a culpa é do mito que deixou um superávit, um país extraordinário, né? Os caras quebraram, mas a culpa é do Bolsonaro, né? Tiago, dá uma olhada se o Cid foi solto mesmo. Estão dizendo que ele acabou de ser solto quando é uma obsidian. Dá uma olhada, confere. Vamos conferir, irmão. Tá? Vamos conferir aí. Então, é isso aí, irmão. É isso aí, né? Não. Irmã Lói Cristóforo. Não conheço o pastor Cláudio Duarte. Só de ouvir dizer, mas pessoalmente não conheço. Não tive essa alegria ainda. Eu acho que ele deve ser gente boa, né? Não tive a alegria de conhecê-lo. A gente tá vendo aí, o Tiago tá buscando a notícia aí. Dá pra subir a outra, Tiago? Área militar. A China se prepara para atacar Taiwan, diz comandante dos Estados Unidos. Quem achou que a guerra seria mais pra frente? UOL, notícias. Saiu há três minutos. Ministro Alexandre de Moraes manda soltar Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar nesta sexta-feira, dia três, o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro na presidência e delator, segundo o UOL, né? Mauro Cid. O Exército ainda aguarda a notificação oficial por parte do STF, mas a expectativa é que ele deixe o batalhão da polícia do Exército em Brasília ainda hoje, ok? Então, de fato, foi solto aí. O ministro Alexandre de Moraes emitiu o mandado de soltura. Vamos lá, Ivan Kleber, olha comigo aí, acompanha aí. Irã, Estados Unidos, União Europeia. Eu quero fazer um convite para você aí, presta atenção. O diretor de uma importante universidade iraniana, Ednilson, obrigado, Deus abençoe, supostamente ofereceu bolsas de estudo a estudantes expulsos da Universidade dos Estados Unidos e da Europa por causa de protestos anti-Israel repletos de antissemitismo. Mohamed Moazene, que dirige a Universidade Shiraz, na província de Fars, fez o anúncio numa reunião de estudantes destinada a mostrar solidariedade com os agitadores anti-Israel no Ocidente, nessa quarta. Eu queria dizer para você que está nos Estados Unidos, aí na Europa, que foi expulso da sua faculdade porque você é antissemita, você pode estudar no Irã, né? Que tal, irmão? A gente podia convidar um pessoal do Brasil, aqui das universidades brasileiras, né? Para ir estudar lá no Irã. O que você acha, irmão? Principalmente os veados, o sapatão, o sapato, né? Essa galera, tudo ir para o Irã. O que você acha, irmão? Vamos estudar na Universidade do Irã, né? Ia ser legal, né? Vamos para lá, né? Eu ia fazer esse convite para vocês, aí o cara está oferecendo a Universidade de graça para vocês lá, se vocês quiserem ir para lá, né? É, vocês que ficam com essa bandeirinha da Palestina, aí, esse troço. Podia ir estudar no Irã, né? Eu abri a oportunidade para vocês. Mauro Mendonça, Resende, Rio de Janeiro. Márcio Mendonça, perdão, Márcio, desculpa. Vamos lá, nova era mídia. Donald Trump, Luiz dos Reis, voltou a criticar a perseguição judicial agora há pouco após sair do tribunal em New York. É interferência eleitoral no mais alto nível. Eu deveria estar fazendo campanha agora, reclama o presidente Donald Trump. Ivan Kleber, olha aí. O governo da Flórida, Ron Dennis, governador, assinou uma lei que proíbe a produção e comercialização de carne cultivada em laboratório no estado da Flórida. Ele declarou que salvará a nossa carne da elite global e dos seus planos autoritários. A Flórida está a lutar contra o plano da elite global de forçar o mundo a comer carne cultivada em placas de petri ou insetos, disse DeSantis num comunicado. É, irmão, olha aí. Vamos tomar um chazinho de durex agora que eu quero ler as cartas pra você? Obrigado, Ednilson. Deus abençoe vocês também, tá? Obrigado pelo carinho aí. Lembrando a você que as nossas cartas são fictícias, né? Você já sabe disso aí, né? E elas não têm nenhuma relação com fatos, pessoas ou acontecimentos do mundo real. Vamos lá. Sombra do Scarface. Segura na cadeira aí, irmão. Segura na cadeira aí. Notícias vindas de Nárnia do Leste animam o Pelicano. Talvez traga para ele o alento que ele tanto precisava para começar a agir. A dona da festa pode dar uma outra diretriz e guiar o Pelicano. Uma delas é dar direitos iguais no qual as folhas secas foram levantadas contra ele na última festa. Podem ser revertidas, já que o mesmo que o acusara na época está fazendo a mesma coisa ou pior. Cadeado reunirá a cúpula contra as novas teques para impedir o Gambá que avance o projeto do CPVAT e principalmente sobre a nova listagem de milhos que será distribuído para as Ratobras do CPVAT. Isso vai trazer aí um prejuízo para todas as classes. Moradores de Nárnia das grandes casas de Nárnia do Norte vão citar os cursos de canário de menores narnianos que estão sendo feitas em Nárnia e levarão à casa da tia Laia todas as trancas que deveriam ser feitas já com sanções contra o abuso que está sendo cometido. Sinistro do Gambá quer os ratos da terra para protagonizar o agro e transformá-los sim no investimento de Nárnia para o agronegócio. Dando um pé nas costas dos produtores rurais das árvores grossas e de toda a área que domina o setor. Isso pode levar a uma crise inimaginada e dar poderes aos ratos da terra que prometem sim com os milhos na mão e a caneta do Gambá fazer um verdadeiro caos em Nárnia. Dalila sinaliza ao Pelicano para ter a sua inscrição e que o Pelicano olhe para que ele possa ir à Nárnia do Norte quando, digo, vistas são vistas mesmo, seja olhado, ele quer ser visto sim ao lado do Pelicano pelos narnianos do Norte para que ele possa ter a sua carona e contar lá tudo que sabe embora a grande casa de Nárnia Central do Norte já citou que poderia chamá-lo que está para acontecer dentro de alguns dias será muito difícil para Nárnia o que está para... perdão, tem uma pontuação que eu pulei, vou ler de novo a frase o que está para acontecer dentro de alguns dias será muito difícil para Nárnia Pelicano vem avisando e poucos estão percebendo os sinais algumas crises vão ser feitas sim de propósito para instalar o caos e principalmente tentar ofuscar o sucesso do Pelicano Scarface como havia comentado, o CPWAT além de pedaladas também é um novo semanão para tex e o CPWAT é um milho que não para de entrar e sair dentro dos baldes do Gambá e ele mantém muitas fortunas com isso sendo assim, os emendadores seriam pagos com milhos vivos que não houvesse suspeita, assim como era feito no passado os mesmos modos operantes de ressuscitar as tex para poder fazer outros impostos de volta e isso pode levar ao caos também financiou partidos dos ratos na época da festa e já há relatos de que esse milho ainda vai voltar de outra forma para ajudar o Gambá principalmente no novo partido que pode ser lançado a qualquer momento em Nárnia os açougueiros começam a investir nos ratos do campo isso mesmo, para que eles passem a ser o agro dentro de Nárnia os ratos do campo passando a ser o agro em Nárnia tiram os poderes e principalmente o preço do agro atual e pode gerar um caos jamais visto levando às mesas dos nárnianos uma pequena ração em lugar de pães e comidas fartas o que está para acontecer é mais ou menos o que aconteceu na terra do charuto trocando investimentos e recebendo por isso o feudalismo está a céu aberto eles querem criar um rato nos ratos do campo a cobrança como era feita dos antigos feudais criando seus próprios mercados, seus próprios escravos cobrando pelas ferramentas e principalmente pela comida uma dívida que Nárnia jamais conseguiria pagar a nova cidade de Nárnia do Norte quer barrar novos investimentos em Nárnia do Sul e principalmente investidores caso o Trix seja anunciado por Nárnia através da ANTA que insiste em chamar o Gambá e anunciar Nárnia que será trixlarizado se isso acontecer a bolsa já trará sua primeira sanção e elevará e obrigará a grande casa de Nárnia do Norte a derrubar tudo que existe em Nárnia do Sul já é mais que suficiente a visão de que um novo golpe está vindo milho que não foi para o Sul e sim não foi para o Sul é"... é... é...